Salve galera, bom dia Seja bem vindo a mais um vídeo do canal Por Aí Pelo Sertão Estamos aqui na tradicional feira de Gatabira Hoje a feira, por causa do feriado Foi antecipado para terça-feira, hoje 6 de setembro de 2022 A gente vai mandando um alô para todos os meus inscritos Da Paraíba e Rio Grande do Norte Da Bahia, também do nosso querido Pernambuco Da Paraíba Galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Por Aí Pelo Sertão A gente vai fazer uma pesquisa junto aos criadores Olha o cenário Terça-feira, 6 de setembro de 2022 O gato está chegando aqui ainda São precisamente 6h20 E a gente vai lá Começando aqui a feira de Gatabira Sou com meu amigo Braulim, Braulim, bom dia Bom dia Olha aí, hoje temos o que aí? Essa aqui é boa, 12 litros, 7 mil 12 litros 12 litros, tá, que é boa 12 litros 9,5 mil, aquela guarda pintada Ajuda, hein? É, a pintada Ó 9,5 mil E essa branquinha? É, não, não Vamos para o curral aqui, né? Esse aqui é 5,5 mil, ó Esse boi branco 5,5 mil, esse melhor aí, ó Esse piseu é quanto? Esse piseu é 2 mil 2 mil, ó Essa preta? Essa preta aqui, 3,5 mil Essa eu não vim aqui para ele Com esse piseu aqui, ó 4,3 mil 4,3 mil Aí pronto, tem esse gadinho pequeno aqui A partir de 1.800 tem aí, ó A partir de 1.800, né? Esse boi maior, a partir de 4,5 mil tem De 1.800 até, Braulim? Até 5 mil Até 5 mil É, claro, e aí Tem um gadinho pequeno na parte de 1.800 E o gadinho maior a partir de 4,5 mil Tá, pesquisa o meu amigo aqui Braulim, ó Essa vaca é 12 litros de leite, né? 12 litros de leite, olha só 12 litros de leite Braulim, qual o contato teu é? É 99475630 87, né? É, 87 Obrigado, irmão Boa sorte aí Valeu Vamos subindo aqui Canal, valeu Obrigado Bora subindo aqui Canal por aí pelo sertão Hoje, 6 de setembro A feira foi antecipada devido ao feriado A gente vai mostrando aqui alguns de mais para vocês Olha, o gato chegando aí Meu amigo Fabinho Está com essa junta aqui de boa Fabinho, olhe aí Qual é o preço aí, Fabinho? 4,200 4,200, ó 4,200 é a pedida, né? É a pedida Esse preço tem um desconto ou é ilumina? Tem um desconto Tem um desconto Mas dependendo do preguiça É, né? Quer deixar contato ou aqui mesmo? Não Então, está aí, ó 4,200, mas tem um ajeitado de fazer Obrigado, Fabinho Interessado, né? Procura você aqui na feira, né? É verdade Obrigado, viu? Toma a sorte Nós estamos aqui no pátio Mostrando aqui o gato do meu amigo Isso é bom dia aí E aí, qual a média de preços? Essa é a 4,500 aparelhas 4,500 aparelhas? Olha aí, 4,500 aparelhas aqui Hoje é duas, né? 4,200 Duas, né? E a feira hoje, está boa? Está não A feira hoje, mudada é fraca Feira antecipada, né? Se quiser deixar contato ou é aqui mesmo? Aqui mesmo Obrigado, aí Valeu E aí, gente O movimento como é que está? Feira com antecipada Agora vem Luiz vai chegando ali, ó Vamos seguindo pra cá Bom dia, patrão E aí? Como é que está o preço da junta? 5,900 5,900 Parece ser mansinha, né? Bem mansinha Bem mansinha Melhora aí, bonita aí Mostrando aí, ó 5,900 Essa é a pedida, né? É Tem desconto aí pra galera ou não? Não preciso vender Não preciso vender, né? É Os interessados, falar com o meu amigo aí Valquírio Valquírio Tá aí, amigo Valquírio Quer deixar contato, Valquírio? Só aqui mesmo Valeu, boa sorte aí Valeu Vamos seguir aqui em frente Canal por aí, pelo sertão Beleza, meu amigão? Tudo bom? Tá pedindo quanto na junta aí? 6,000 6,000 6,000 6,000 Massa pronta aí, ó Pesado Olha aí que beleza aí Tá mostrando aí, ó 6,000 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 Tu tem contato ou tô aqui mesmo na feira? Só na feira mesmo Na feira? Meu nome é? Alexandre Alexandre Alexandre, obrigado aí Valeu Boa sorte aí Obrigado Olha aí o Kleber aí Beleza? Serra dos Macacos É, graças a Deus Como é que tá as coisas pra ir? E hoje, você acha alguma coisa? Eu tô saindo a lavar aqui, eu tô junto a ele da loja Tá bom, daqui a pouco eu chego lá, né? É Juntinho aqui do meu amigo Welton Olha aí, tá pedindo quanto, Welton? 2,400 2,400 Tem um desconto aí, né? É Ele pede 2,400 Mas tem um preço de venda Tem contato, Welton? É, 96, 78, 18, 23 8,7, né? É, 87 Obrigado, Ju Valeu Vamos rodar por aqui Bora, Kleber Bora E aí, vamos olhar aí Trouxe o que hoje aí? Quanto usa essa vaca? Essa vaca? Oi Quanto? Essa vaca eu tô pedindo 3,900 Nela, 9 e mansinha 3,900? 3,900 e cuja 3,900 Bem novinho, né? Bem novinho É, ainda tem o Chorinho que eu vou trabalhar junto Tem um preço de venda, né? Tem É mesmo que o Kleber Boa mesmo Nossa Bem mansinha, né? Bem mansinha E o contato? É 87 9, 96, 18, 26, 83 Obrigado aí Com o Kleber São José do Egito Quero mandar um abraço pra minha irmã Meu pai Quero Meu irmão Marquinhos Meu ataque Meu ataque Minha esposa E todo o pessoal da Serra do Macaque, né? Tudo São José do Egito E vamos fortalecer o canal dele aí Pra Deus querer com esse canalzinho dele aí A minha filhinha Obrigado, Kleber Tudo de bom Olha aí, boa sorte Obrigado Tem aquela nelora ali Senhora de Beca ali Olha, amigo Beca E aí, bom dia E aí, qual o preço da juntinha aqui? 7,300 7,300 Tô vendo aqui, é mansinho, né? Tem mansinho, toda garantia Eles mostrando aí, ó 7,300 Aqui é sem pontinho O pontinho é esse, assim É mansinho, né? Tanto um como o outro 7,300 Meu amigo Beca tá pedindo aí Tem um preço de vender aí, né Beca? Tem um preço de vender Vou mostrar aqui pra vocês, ó Feira meia fraca, né? Logo saiu do dia, né? É a feira antecipada, né? É Muitas pessoas não vêm, né? Muita gente não vem, né? É O outro não tirou o GTA E aí, vai ter Você tá aqui E o contato é 87? 877-9965-373-14 Olha aí, meu amigo Beca Lá de Ituparitama Com o Brasil e o Mundo Brasil e o Mundo É Bora rodar aqui E aí, meu amigo Tudo bom? E aí, Jair, senhor Beleza Olha aí Como é teu nome? Wesley Wesley, safadão Wesley Tá pedindo quanto nela, hein? Mança de carga garantida Tá pedindo quanto, hein? Tô pedindo 7,200 nela 7,200 Mança garantida, né? Carregada tudo Marca das brochas ao pescoço Olha aí Chutinha aí Bonita, ó Chutinha muito bonita Meu amigo Wesley Tu tem contato, Arquibido? Olha, vai mostrar aí, ó Chutinha bem mansinha Aqui é só chegar e botar no carro, ó Só chegar e botar no carro Não é? O contato é 87 Duparitama 96 35 90 29 Falar com o Wesley Tuparitama, né? Tuparitama Obrigado, Júlio Obrigado Vamos pra cá, ó Olha esse pizzerrão aqui, ó 1, 2, 3,5 1, 3,5 3,5 3,5 ene? Troca, né? 3,5 3,5 3,5 Era só uma bonequinha É Tem contato? Não, só Aqui mesmo Olha aí Obrigado Vamos mostrando por aqui Canal por aí pelo sertão Hoje já aprendi da minha vaga Aperiou para antecipar daí A gente vai Olá meu amigo, bom dia Bom dia Tudo bom Tudo bom Fazer uma pesquisa aqui Tá de quanto aqui? 5,800 5,800 5,800 5,800 Mança pronta Essa 5,200 Mança pronta Qual é essa aqui? Essa branca Essa branca 5,200 É essa por 3,500 3,500 E essa por 3,200 3,200 Olha aí O nome do senhor É Zezito Inácio Zezito Inácio É Zezito Inácio O senhor Inácio Quer deixar contato? Eu tô aqui mesmo Só aqui na feira mesmo Pensa interessante Tá por aqui Até meio dia Feira de Gato Tabeiroz 6 de setembro 2022 Tá um pouco vaga A gente vai Se misturando aqui Falar com o amigo Dodô Dodô, bom dia Bom dia E hoje tem o que Dodô? Hoje eu tenho essa vaga Oi, tem bezerro Tem tudo Tem tudo Um bocado Qual o preço da vaca Isso é 3,800 3,800 É, com bezerro em macho Já com isso aqui é? Não, essa aí não Não, essa aqui é Com bezerro em novo Quanto é essa aqui? Essa daí é 1,800 1,800 1,800 1,800 Vamos pra cá Olha aqui Aquece juntinho 3,800 3,800 Olha aqui meu amigo Dodô Tem essa boiada lá Isso aqui também é tudo? Quanto? Dodô Seis e quinhentos Seis e quinhentos Meu amigo Dodô Falar com ele aí Dodô, e o contato teu? 91 22 52 87 87 87 é área, né? É 89 o final É 89 o final É 89 o final Vamos pra cá Canal pra aí Pelo sertão Trata de sinal Feira de Gato Tabira Olha aí O pessoal tá Negociando aí Olá meu patrão Bom dia Tudo bom? Se acordar É a que eu levei Que serrão Que bonito aqui Vamos pra cá Qual o preço dele patrão? Isso é 11,500 11,500 Cadê um aqui Graúdo, bonito 11,500 Tudo bom? Olha aí Tudo bom? Bom dia patrão Canal por aí Pelo sertão Trata de sinal Trata de sinal Feira de Gato Tabira Vai Logando aqui Mostrar aqui Olá meu amigo Tudo bom? Tá pedindo quanto Aí na junta? A parte do preço É 8,300 8,300 São mansas São mansas É mansas garantidas Mansas garantidas Olha aí que beleza 8,300 Mas tem o preço que vem ainda Os interessados falar com o senhor Zé Ferreira Zé Ferreira Gente feira de Gato Tabira Hoje está Um pouco fraca por causa da antecipação da feira É um bom prazer Vamos Valeu 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 Olha as imagens Fabio e Fabrício aí Bom dia Tudo da paz Salve hoje aí Dois caras aí no canal E hoje tem o que hoje aí Fabio? Estou só com essa ruta de bezerro Hoje está Só com essa dali mesmo Graças a Deus Quanto aqui? Rapaz Você é com preço demais Esse é 6,200 Ó 6,200 6,200 São mansinhas Mansinhas de congênito só Só com gente É só com gente Mas de carro não foi ainda não 6,200 Ela viu o corte dessa semana Amigo Fábio Tá mansinha Tá bem a domesticade Calmozinho aí Você chega ali Você mexe por todo canto Não tem abuso com nada Fabio o contato é 87 É 87 8,1, 25 8,8, 85 Interessado pode ligar A gente hoje está com bezerro de cor Mas tem branco em casa Hoje a peita está um pouco magra Mas rala um pouco Porque mudou o dia Muitas pessoas têm seus compromissos E quando o dia é mudado assim É complicado Vem mesmo quem realmente tem os compromissos para cumprir É verdade É isso aí Um bom solto aí Muito bom Obrigado meu querido Obrigado Um bom dia para o senhor Obrigado A gente subindo aqui Cadê o Fabrício saiu Saiu Ele não trouxe o gato hoje não Trouxe não Aliás ele trouxe uma junta de bezerro Comprou aqui ontem A tarde Mas já vendeu também Já vendeu Ainda bem né Graças a Deus Primeiro Obrigado Gente bora subir por aqui Gente bora subir por aqui Bom dia Bom dia Como é que está a feira hoje A feira hoje está mola A feira mudada hoje está mola Está mola né Está mola Hoje está mola E aí Pedro Hoje é Hoje é Ou vende barato ou não vende Ou volta para casa né Ou volta para casa né Está de quanto aí senhor Pedro É R$2,500 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 Aqui passa aí Olha lá O lugar se chama feira Está mola É verdade É Acabando um mato Pede R$3,500 Num boi desse E aqui É Pede R$3,500 Mas aqui é diferente Aqui é R$2,500 né Aqui é R$2,500 Esse moinho aí R$2,500 um pelo outro R$2,500 É para vender barato Já é meio graúdo já né É graúdo Assusta porra da porra Olha aí ó R$2,000 Aqui também é R$2,000 um pelo outro né É R$2,000 um pelo outro aqui ó É para vender mesmo Amostra o porro do mato O porro do mato pede R$2,500 Num becerro desse E tu vindo por dois aqui né Aqui é R$2,000 Pede R$2,500 E ainda fica dizendo que o caba quer comprar de graça Vai Ô Pedro Tu tem contato Só aqui mesmo Valeu Pedro Obrigado Fui não filho Bora subindo aqui Canal por aí pelo sertão Fala com o meu amigo Tudo bom Tudo bom Tá bomzinho Tá vendendo esse gado aí É Esses quatro carros Aí um gado graúdo já né Graúdo Graúdo e preço Tá quanto aí Sete mil cada um Sete mil a junta né É a junta Olha aí Para roubar a sua desse gado hein É nessa faixa né Olha aí meu gente Quarenta roubo os quatro né Quarenta roubo os quatro né Tem contato Tem contato Aqui mesmo né É aqui mesmo Vai lá com o meu amigo aí Como é teu nome é General Obrigado Valeu Bora rodando aí Canal por aí pelo sertão E aí minha gente Aqui é do meu amigo Alex Pedindo a quatro e quinhent Pedindo a quatro e quinhent Esse aí um pelo outro Quatro e quinhent Esse aqui é cinco e cem Cinco e cem né E aqui Aí a quatro e quinhent Quatro e quinhent Vai escolher Meu amigo Alex Só isso mesmo Alex Só E o contato aí Nove, nove, oito, oito, set, três, quatro Oito, set Oito, set Vou entrar aqui dentro Canal por aí pelo sertão Rodando aqui na feira Olha Olha essa aqui E aí patrão Tá de quanto aí Quatro e novecentos Quatro e novecentos Então preço de venda né Andrei né Andrei 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 o contato tem ou aqui mesmo Qual que você vai falar com o Alex É o mesmo É, tem razão A gente olha o cenário aí Hoje na feira Aqui é a parte de bezerro Fala pra mim amigo aqui E aí, tudo bom? Tudo bom E hoje, qual o preço de bezerro? A partir de Aí a partir de oito cento Olha aí ó A partir de oito cento aqui Bezerra é mil e duzent Oi A bezerra é mil e duzentos A mil e duzentos né Bezerrinho ó E é valendo o gato A partir de oito cento É o meu amigo aí Quer deixar contato? Aqui meu amigo Nove um zero oito Setenta e dois noventa Fala com Zero É oito cento né Então tá aí meu jeito A partir de oito cento aqui ó Feira aqui do Gatabeira A gente tá aqui na parte do curral Vou falar com meu amigo aí Zé Augusto É O cantor Zé Augusto Aqui na cantiga da venda Quanto já gosta aí? Cinco e cem Tô pedindo nela Cinco e cem É Tem o preço vender São mansas ou é? Só de corte Só de corte né Foi cabrestada ontem Ah foi cabrestada ontem Foi Mas também deu mansinha demais Ó cinco e cem E o contato é com a de Alex mesmo né E o meu também Oito e cem Nove e nove A conta de quarenta e seis Trinta e três e cinquenta e sete Obrigado aí A conta de cinco e cem Tô pedindo nela Olha a mão Você pode chegar ali Zé Augusto Peraí Geraldo Tudo bom? Bora seguir Tudo bom Tudo bom Geraldo? E hoje tem o que? Hoje só tem essa juntinha aí Juntinha? Quanto? Tá pedindo? Cinco e quatro Cinco e mil Chegaram aqui agora Tô meio estressada Cinco e mil Fala com o meu amigo Geraldo E o contato é onze né É onze Nove e sete nove e cinco Vinte e dois Meia quatro e cinco Obrigado aí Fala com o meu amigo Tá aí De mil De mil Bora rodar por aqui Olha aí minha gente Cinco e seis cento Chegando aqui agora É mansinha É só passadinha Só passadinha né Olha aí Mostrando aí pra vocês Três terrenas É do meu amigo O teu nome é Roderce Obrigado Roderce Vamos entrar aqui Canal por aí pelo sertão Pizerramo aqui no meu amigo Levi Três juntos né Qual a média de preço aí Levi Aqui cinco e novecentos Cinco e novecentos É Seis contas Seis mil Cinco e seiscentos aí Cinco e seiscentos É Só mansinha ou só de corda? Só de corda Só de corda né É Ô Levi O contato é oito e sete É Oito e seto Nove nove Meia nove Vinte e dois onze Fala com o Levi né Isso Olha aí gente Que canal por aí Pelo sertão Tradicional Filho de Gato Tabira A gente vai Bocando pra vocês aí Sete e oito cento Essa bezerrama aqui Meu amigo Caju né Sete e oito cento Caju Sete e oito cento Ajuda Sete e oito cento E lá na frente Sete e duzento Olha aí Aqui é sete e duzentos Amigo Caju É boa Caju tem contato Aqui mesmo Aqui mesmo Por aqui Na filha mesmo Então O que se interessar Ele tá por aqui Até meio dia Se vender né É verdade Até por aqui na filha Obrigado você Valeu irmão Tamo aí Gente Feira de Gato Tabira Os seis de setembro Feira foi antecipada Olha aí Tá mostrando pra vocês aí Vai Mostrando pra vocês O clima aqui ó Bezerra aqui meu amigo Beval Mostrando pra vocês Olha aí Olha aí Olha aí minha gente Vou chamar ele aí Estão na frente ocupada Olha aí Beval chegando aí Beval A partir de quanto Beval hoje? E aí Hoje tem todo preço aqui Todo preço né Mas parei aqui A 4900 4900 4900 4900 4900 E essa turminha E para lá 1900 Um pelo outro né 1900 um pelo outro Aí ó Big Beval E aqui também Tem mais aqui ó 1850 um pelo outro 1850 um pelo outro 1850 um pelo outro Um pelo outro Mostrando aqui meu amigo Beval Carnaiba Carnaiba Beval 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 Pelo Como é que está antecipado aí Fraca 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 né Para que pouca gente Pouco gado Né E o contato Oito sete nove mil quatro Um quatro sete dez oito Deval Deval E aí Primeiro patrão Primeiro Tudo bom Olha aí Vamos aí Sabe de Carnaiba 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 Nós estamos Região boa ali Nós já vendemos um boi aqui Já agora Já daqui a pouco Já vendemos um boi Então graças a Deus Eles estão amarrados até ali Eles estão amarrados até ali Aqui da Calha Blanca E aquele chitado que está lá Meu pai está Olha lá Estou vendo lá Eu já vendemos eles Então boa sorte Como é do senhor É Vicente Firmino de Sousa Vicente Vicente de Noca Conheci tudo Vicente de Noca Vicente de Noca Noca do Acordeon E o teu Meu pai Meu pai só tocava violão e pronto Ah violão né É Agora eu fui só com ele Fui só com ele muito tempo Sabe Fui só com ele muito tempo Aí agora Parei de tocar Porque Eu sou cliente Há um tempão Graças a Deus Todos nós somos clientes Têm Deus É verdade Nós somos clientes né Agora O Deus é de todos né É verdade É não Tá aí senhor Então um abraço aí senhor Obrigado Um abraço pra você E boa sorte Valeu Muito obrigado Um abraço Estamos aí Valeu A feira A feira foi antecipada Hoje Olha aí gente 16 mil reais Essa junta aí Esse picadão bonito Aí ó 16 mil reais Mostra aqui pra vocês Esse picadão aqui bonito Tô Nelore Tô interessado a procurar Aqui até meio dia Ou quanto for vendido Tá aí Gente essa junta aqui De gado muito Aqui é meu amigo Rumo ao Olha Olha aqui Beleza Ah A de pedra ali A de pedra né Qual a roubação desse cara Qual a roubação dele Faz 50 50 rouba Quanto foi 16 mil 16 mil Ó 16 mil Amarre ela aí Daí é a melhor Cabaveio Cheguei o cabelo É meu amigo Que pedra ali Valeu Obrigado Valeu Esse é um De pedra ali Ô Pedro Fala com o pedra aqui Pedro Qual a roubação Daquele gado ali 50 pra frente 50 pra frente Quanto é esse pedra 3 mil 3 mil 3.000, 3.000 Olha aí meu amigo Pedro Tem contato aqui mesmo Aqui mesmo na feira Olha o Vicente ali Olha o seu Vicente Tudo bom? Fica com o pai de volta pra nós trabalhar Gosta aqui mais uma vez 16.500 Bem nesse momento o canal por aí pelo sertão Vai saindo aqui da parte do pátio Você que esteve comigo até esse momento Muito obrigado Se inscreva no nosso canal e dê um like aí no canal Hoje a feira está um pouco fraca Porque a feira foi antecipada 6 de setembro de 2022 A meia sete de setembro Então hoje eu tenho recebida pra vocês Espero que vocês tenham gostado Dê um like pra ajudar nossos trabalhos Canal por aí pelo sertão Feira de Gatabeirões 6 de setembro de 2022 Fiquem com seus deuses Obrigado a todos